Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estar finalizando esse tapete redondo com seis pétalas, tá? Se você gostar, se você já estiver gostando desse passo a passo, já peço a você que dê seu joinha e compartilha se você puder, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na última aula, eu finalizei na décima quinta volta. Vamos conferir aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, eu finalizei na décima quinta volta. Vamos agora para a décima sexta volta desse nosso tapete redondo, tá bom? Aqui. Então, eu finalizei aqui, ó. Venho aqui, ó, para esse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Venho para o próximo e faço um ponto alto. Venho para o próximo e faço um ponto alto. Pro próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Então, a gente ficou aqui com seis pontos altos, né? Nessa volta aqui, nesse bloco aqui, a gente ficou com seis pontos altos. Sendo que sobrou um desse lado e um desse lado, tá certo? Vou fazer quatro correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espaço e faço dois pontos altos. Um e dois. Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho para o segundo, um ponto alto. Venho para o terceiro, um ponto alto. Venho para o quarto, um ponto alto. Para o quinto, um ponto alto. Para o sexto, um ponto alto. Então, aqui, me sobrou dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui nesse espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho para o próximo espaço. E faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo um, dois pontos altos, né? Venho para o terceiro e faço um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. Para cada ponto alto de baixo, um ponto alto. Cheguei aqui no espaço, dois pontos altos. Um e dois. Ok? Ficando dessa forma aqui. Agora, vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo o primeiro ponto alto. Venho para o segundo e faço um ponto alto. Venho para o próximo, 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 um ponto alto. Um ponto alto. Então, cada bloco tem que ter, na décima sexta volta, nesse bloco, tem que ter seis pontos altos. Tá certo? Quatro correntinhas. Venho para esse espaço e faço dois pontos altos. Um e dois. Venho para o primeiro ponto alto, um ponto alto. Por segundo, um ponto alto. Então, o que eu fiz aqui, desse lado, no começo, né? Vocês vão fazer do mesmo jeito, tá bom? Vou fazer aqui a minha volta completa. Então, meus amores, cheguei aqui no final. Sempre fazendo conforme eu expliquei, tá bom? Faço quatro correntinhas. Venho aqui nesse terceiro ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Agora, nessa volta, eu venho aqui, ó, para o segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Aí, três correntinhas. Venho para o próximo e faço um ponto alto. Venho para o próximo e faço um ponto alto. Venho para o próximo e faço um ponto alto, certo? Ficando aqui com quatro pontos altos. Sempre sobrando um ponto alto de cada lado, ok? Quatro correntinhas. Venho aqui no espaço e faço dois pontos altos juntos. Opa. Um e dois. Agora, eu venho para cada ponto alto desse aqui e faço um ponto alto, ok? Entendeu, pessoal? Para cada ponto alto desse de baixo aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Sendo que tem que sobrar um ponto alto. Aliás, dois pontos altos nessa parte aqui, ó, tá? Aí, sobrando dois pontos altos, você vai fazer duas correntinhas. Venho aqui no espaço. Do três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho para o espaço e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho no espaço. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. O próximo, um ponto alto. O próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Venho no espaço. Dois pontos altos. Um. E dois. Então, essa outra, essa volta aqui vai ser dessa forma aqui, tá? Conforme eu expliquei. Ok? Qualquer coisa, você volta aí novamente. Dá pausa e faça novamente. Tá bom? Vou fazer aqui a minha volta completa. Então, meus amores, estou chegando aqui no final. Faço quatro correntinhas. Venho aqui no terceiro ponto alto. Ou, na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, meus amores, a gente vai fazer a última volta desse nosso tapete redondo aqui. Com seis pétalas. Tá bom? Então, essa última volta, ela vai ser da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, para esse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha, venho aqui para o próximo ponto alto e faço um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha, venho para o mesmo espaço e faço mais um ponto alto incompleto. Laço a minha agulha e fecho os três pontos altos juntos, ok? Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Venho para esse espaço e faço dois pontos altos juntos. Um e dois. Venho aqui, ó, nesse primeiro e faço um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. Venho no terceiro, um ponto alto. Venho no quarto, um ponto alto. Venho no quinto, um ponto alto. E venho no sexto, um ponto alto. Sobrando aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho para esse espaço e faço três pontos altos juntos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho para o espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho para o espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo os três pontos altos. Venho para o espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo o primeiro, o segundo ponto alto. Venho para o terceiro e faço um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. Venho para o próximo, um ponto alto. Para o próximo, um ponto alto. Para o próximo, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos juntos. Quatro correntinhas. E novamente, ó. Pulo o primeiro, venho para o segundo e faço um ponto alto incompleto. Venho para o próximo, um ponto alto incompleto. No mesmo espaço, um ponto alto incompleto. Ficando aqui com três pontos altos. Laço a minha agulha e fecho as quatro correntinhas de uma vez. Quatro correntinhas. E novamente, tá? Eu vou fazer aqui a minha volta. Conforme eu expliquei. Vou fazer ela completa, tá? E daqui a pouco eu volto. Então, meus amores, cheguei aqui no final fazendo conforme eu expliquei. Tá bom? Faço quatro correntinhas. Cheguei aqui no final. Fecho na terceira correntinha. Tá bom? Então, meus amores. Finalizei aqui o nosso tapete redondo com seis pétalas. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Ficou dessa forma aqui, ó. Achei que ficou lindo, 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 lindo. Então, meus amores, se você gostou, deixe seu joinha e compartilha. Tá bom? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau.